Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui para apresentar para vocês a agenda do fim de semana. No entanto, a gente tem duas novidades no Portal em Tempo. Sabe qual é? A partir desta quinta-feira e todas as próximas quintas-feiras a gente vai lançar a agenda a partir das 18 horas no seu Portal em Tempo, viu? E a segunda novidade, que é a mais importante, é a chegada do nosso companheiro aqui, o Roger Lima, jornalista, especialista em cinema, que vai junto comigo trazer as novidades do cinema e, claro, a agenda cultural para vocês no fim de semana. E aí, Jorge, bem-vindo! Obrigado, Bruna. Olá, pessoal de casa. E já tem novidade nesta quinta-feira, viu? A gente tem uma exposição chamada Nuanças Urbanas, da artista paraense Eliane Anazari. Vai rolar numa exposição com mais de 20 telas no shopping da Zona Oeste, daqui de Manaus, viu? Não precisa se preocupar que a entrada é gratuita e, nas telas, a artista paraense ela mostra vários nuances de várias cidades do Brasil, não só do Pará e daqui do Amazonas, viu, gente? A exposição vai ter dia 14 de outubro e você tem até lá para conferir aí. Que bacana, né? Olha essa dica que a gente tem perdido. E ainda, na sexta-feira, a gente tem um espetáculo de dança que também faz parte do festival de dança que está rolando lá no Chapro Amazonas, chamado Arquitetura do Corpo. É dirigido pelo Getúlio Lima, maravilhoso diretor também do Corpo de Dança do Amazonas. Gente, esse espetáculo, ele vai mostrar, falar sobre a roupa, né, o corpo social e o nu. É bem interessante, não pode. Eu acho que as pessoas não podem perder, e é gratuito também, a partir das 20 horas. Chega em cedo, porque vocês sabem que o Chapro Amazonas, né, todo mundo quer chegar, quer entrar. Então, chega em cedo para garantir o lugar, tá bom? Então, é gratuito, todo mundo quer, né? É, com certeza. Roger, e tem uma outra coisinha também, mas é no sábado. Sábado, para quem gosta de rock e roll aí, todos os roqueiros, vai ter um especial super legal com as músicas do Sporting, aquela banda alemã, né? Lembra, eles gravaram um super CD, um super DVD acústico, chamado Acústica, lá em Portugal, em Lisboa. E esse especial, vai ser com a banda Reconect, aqui do Amazonas. Então, vai ser baseado justamente nesse DVD. Inclusive, eles já tocaram aqui em Manaus, não é isso, Roger? E eu vi que a banda Reconect está bem ansiosa para apresentar no porão. É a primeira vez que eles vão fazer esse especial do Sporting, viu? É, essa banda que tem mais ou menos uns 5 anos de estrada, ele já tem um nome aqui no mercado, né? Lógico que a gente tem que ir lá, ó, prestigiar as bandas locais. É, no final de semana, a cultura não para por aí, viu? Vai rolar uma exposição lá na Casa de Artes da UFAM, lá na Romanceia Alcontinho, com a exposição movimentada, artista Polly Dávila, viu? Essas telas vão ser apresentadas lá, e vocês têm até o dia 29 de setembro, para garantir a sua vaga lá. A entrada é gratuita, então corram para lá e não testem essa exposição, viu? Olha, isso pode ser sábado e domingo mesmo. É verdade, aproveita o final de semana inteiro. Ó, para a família toda. Então fica por aqui a nossa edição de final, espero que vocês tenham gostado. O Roger vai continuar com a gente, né, Roger? Exatamente. Deixem suas sugestões aí para a gente. Um beijo e até a próxima. Até mais, galera. Tchau. Um beijo. Beijo. Tchau. 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 E aí Obrigado.